Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo é um vídeo de agradecimento. No sábado passado, dia 26 de março, a gente fez a nossa primeira live aqui do canal. Vintage pode ser comparado com atuais. Mais uma vez, eu quero aproveitar e agradecer a todos os participantes. Superou as minhas expectativas. Eu espero que tenha ido ao menos de encontro a expectativa de vocês, que participaram ali no chat, do que foi tratado, discutido aqui na live. É interessante. Eu tinha pensado alguma coisa em torno de uma hora, pessoal. Uma hora, uma hora e pouco no máximo, uma hora e dez, uma hora e quinze. E no fim, quando a gente se deu conta, já tinha ali quase duas horas de live. Realmente, é um assunto amplo. E que a gente pode voltar a falar numa próxima live. Isso aí, eu não vejo problema nenhum, inclusive até com mais convidados. Mais uma vez, eu digo, pessoal, essa live, ela saiu assim mais justa, vamos dizer assim, mais leve, vamos dizer assim, em termos de participantes e tal. Justamente porque é uma primeira live, né? A gente não tinha ideia ainda de como é que funcionaria, dos possíveis problemas. Alguns probleminhas que aconteceram antes e que poderiam ter acontecido durante, tá? E aproveitando e já trazendo uma ideia, já que foi colocado lá no chat, inclusive eu li durante a live, uma sugestão ali, eu só não me recordo o nome agora do participante, mas tá lá, no vídeo da live, onde ele fez um comentário a respeito mais pontualmente das caixas, na questão da comparação. E caixas também é uma coisa assim que só ela já rende bastante assunto, então, eu deixo uma sugestão aqui, ó. Sugestão. Próxima live. Caixas. Vintage. Eu vou botar aqui, versos atuais. Ok, pessoal? Não necessariamente, assim, ó, que tenha que se fazer, é que termina vindo, né? A comparação, mas, enfim, uma discussão mais ampla a respeito das caixas, mas tem bastante coisa, pessoal, que a gente pode conversar e eu achei uma ideia ótima. Então, tá aí, ó. Sugestão de próxima live. Caixas vintage e versos atuais. Caixas, tá? Ou caixas em geral. Termina entrando, né, pessoal? Não adianta, né? Uma coisa puxa a outra. Ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esquecendo de CVV. Tá? 188, ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Dê o seu like, prestigio o canal pra sua inscrição, ative o sininho pra receber as novidades e pense em ajudar o canal com 2,99. Tá? Mais uma vez, agradecendo todas as participações. Até o próximo vídeo.